Música Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Ora, como já está para reparar, já estou em modo natalício Hoje vamos então finalmente montar a nossa árvore de natal E eu estou muito ansiosa porque eu estava a esperar já há muito tempo E finalmente deu porque nós estávamos com... A sério, achas mesmo que eu não ia filmar-te para fazeres isso? Mas pronto, vamos então abrir as caixinhas, eu vou vos mostrar Nós temos mesmo muita coisa, isto aqui é a árvore E aqui é tudo basicamente decoração e ali são pecinhas tipo natal Onde estava até o meu vestidinho, como dá para reparar Estou com o vestidinho, ok, não dá para ver muito bem aqui, acho que está a dar Só que ele é muito curtinho e por isso lá está, tive que improvisar e colocar um calçãozinho Ele diminuiu, ele não era assim tão curto quando fizemos, já tenho 3 anos para aí Mas pronto, vamos então abrir as coisinhas de natal para começar a decorar Aliás, primeiramente vamos montar a árvore de natal e depois vamos começar a decorar Como já imaginei num vídeo anterior, neste caso, a nossa árvore de natal este ano vai ser vermelhinha e branca Comprámos ainda mais decoração aqui em casa, nós somos muito basicamente amantes de natal Então, pronto, quando não tínhamos muita decoração branca decidimos apostar em comprar uma decoração branca E vermelha já temos algumas coisinhas, apesar de ainda termos investido em mais alguma coisa vermelha Mas pronto, estamos assim E eu vou-vos mostrar as coisinhas que comprámos Muitas delas são da tatuna, têm muitos bons preços, por acaso As coisas eram muito melhoradas do que até nas lojas chinesas, incrivelmente E a tatuna nacional, por isso, até deu mais gosto de comprar as coisinhas E eu vou-vos mostrar então, entretanto, a decoração Vamos começar a abrir, a montar a árvore e tudo mais E vocês, veem comigo E com a minha mãe, que está ali a tentar não aparecer, mas pronto Montar a nossa árvore de natal Montar a árvore de natal A árvore já está adontadinha Agora vamos pôr em primeiro lugar as luzes Já estávamos a usar umas luzes novas Comprámos no livro, que eu vou mostrar aqui a minha mãe Porque elas são São mais, elas são mais, tipo, como é que eu ia dizer? São mais brancas Normalmente as nossas eram muito amareladas E como a nossa árvore de natal vai ser à base de branco e vermelho Ficam melhores E também para mudar de luzes, estamos sempre a usar as mesmas por isso São estas do Lidl, que eu não me recordo quanto é que custaram Não me recorda-se Não me recorda-se E já vamos pôr, porque em primeiro lugar costumamos sempre pôr as luzes Depois pôrmos as coisas que são à volta, tipo aquelas coisinhas Como é que se chama? Fitas Se puseram, neste caso Fitas, normalmente pôrmos-te a seguir às luzes E depois pôrmos a decoração, tipo as coisinhas bolinhas, flores, whatever Eu vou muito tanto mostrar-vos as decorações que nós comprámos este ano novas E as que vamos pôr também a extra Porque não vamos só usar as novas, porque não comprámos assim tanto E já vos vou mostrar Vou dizer cada peça de onde é que é para referenciar Apesar de que a maior parte de vocês ainda nem tem comprado as coisas natal Mas pronto, de qualquer forma, digam-me mesmo para o futuro Música Música Ora bem, vamos então ver a decoração nova deste ano neste caso Eu esqueci, ia ficar sem levantar a câmera Estas bolinhas aqui são do Lidl, são ou não são? Vamos ver se é uma marca Estas bolinhas foram do Lidl já foram há algum tempo, ou até um mês já, não? Já foi para aí há um mês, por isso já não é da vez, não é? Depois, estes painetais Hã? Do mini preço? Sim, o mini preço não importa, 1,40 cada 2 Não sei onde é que foi, não sei onde é que foi, este foi nos chineses Pronto, temos estes painetais Ih, são painetais? Sim, painetais muito fofinhos Tivemos muitos Comprámos agora na Tatum Comprámos muitas coisas a ótimos preços por acaso Por exemplo, estas bolinhas que são lendísimas mesmo São qualquer coisa Cada uma foi cerca de 95 cêntimos E é para colocar por dentro, tipo, o que há para dentro E vai ficar, tipo, a florzinha assim, saída para fora Vai ficar muito, muito linda São mesmo muito lindas Comprámos para aqui, é 8? Eu lembro Ainda são bastantes Depois, ainda na Tatum Comprámos estas estrelinhas muito lindas Com uma pena Vou tentar mostrar Estão mesmo muito, muito lindas Cada uma foi quê? Não me lembro do preço também Pai, 80 cêntimos cada uma? Não me lembro Não tem o preço, elas? Não têm aí o preço Também comprámos muita lenha para colocar no topo Também na Tatum É mesmo muito linda Já que lá, comprámos o meu gatinho Isto foi mais dedicado para mim Porque eu sou doida por gatos Estão fofo É mesmo fofo Este é de 4,25€ Estava com desconto Menino Jesus, onde é que está? Por 2,80€ Olha Meu fofinho Muito fofo Vou dar aqui para não partir E pronto, acho que decoração nova Mostrei tudo Depois vou mostrar o resto Que vamos bucanar Enquanto estivermos a montar Basicamente vocês vão ver no final O que é que vai ter Por isso Vamos então montar a arma tal Montar não Decorar Nós desejamos você a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year And a Happy New Year And a Happy New Year Ainda temos mais decoração Mas eu acho que não vamos usar mais nada nesta ano Mas tem até o próximo Mas tem até o próximo Mas tem até o próximo As pinhas Olha as pinhas devem estar ai E as minhas pinhas. Mas tinha dourado? Tem, não. Tem algumas sem dourado? Mas eu vou precisar de... Deixem-se piadas. Em nossa defesa nós tivemos que comprar mais decoração também. Tivemos não de comprar. Compramos para este ano e a mais antiga vamos usar no escritório do meu pai, a empresa do meu pai. Por isso em nossa defesa tivemos que comprar mais. Ai, as miniaturas comprámos no ano passado do Lidl, não é? Estão tão fofas. Olhas, estamos a usar aquela árvorezinha. Não só porque você não é branca? Sim. Ai, as minhas pinhas que eu andava... Estou procurando elas para as minhas poupas de comida. Já tenho. Estão a ver aquela árvorezinha ali feita de pinhas. Minha mãe que fez. Eu só espero que ela ainda esteja minimamente apelhotada. Ela é muito linda. Está um bocadinho torta, mas nada que acho que dá para ajeitar. Não é? Saiu. Saiu. Teve um filho. Aqui está o coisinho também para as minhas fotos. A minha decoração natal de fotografia. Mais duas. Vou ter que ver quais mais que vou pôr no estaleiro. Olha, uma, duas... As coloridas. Para usar lá para o estaleiro e faz-se uma mistura de... Olha, às vezes eu tenho umas novas. Comprei o ano passado, Ana. Estamos aqui mais. Estamos a descobrir que nós compramos coisas em vão. Outras. Outras, oh my god. Estas são coloridas, olha. Mas eu estava a falar das coloridas antigas para levar para o estaleiro. Estas ficam, I don't know. Este ano não vamos usá-las, não é? A nossa decoração não é de cobrir. Tanta luz, ainda vamos cobrar estas. As brancas. As brancas, sim. Afinal, tínhamos brancas. Estas não são. É desgraça. Estas bolinhas são lindíssimas. Parecem flocos de neve. Também são bolidos. As luzes do dedo são tipo... E depois vamos ligar o nosso infusor. Na cor vermelha, deitar o fominho do cheirinho. Vai ficar lindo. Linda, linda, linda. E claro que nesta casa da mão de chocolate tivemos que colocar uns chocolatinhos assim, escondidinhos. Escondidos. No meio de dar o Natal. E este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o meu canal se ainda não o fizeste. E seguir-me no Instagram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto